Vamos retornar com a Susana Rodrigues para que ela possa completar as suas informações do nosso quadro Contra o Tempo da história de uma mulher que ficou um mês desaparecida aqui na capital, agora foi localizada, mas a gente antecipava antes, né Susana? Há um conflito familiar, também questão de violência doméstica que envolve todo esse desaparecimento dessa mulher, né Susana? Como eu dizia, Zanotto, a Bruna do Nascimento, de 27 anos, estava desaparecida desde o feirado de Páscoa, o dia 29 de março e de acordo com as primeiras informações, ela teria embarcado em um ônibus em São José, na Grande Florianópolis, em direção à capital Agora, né, a gente tem a atualização do caso, hoje ela foi encontrada em um abrigo em Itajaí O SOS Desaparecidos, que esteve, inclusive com a nossa equipe, na residência em que a Bruna morava com a mãe Eles continuaram apurando o caso e hoje esse abrigo entrou em contato com a equipe, afirmando que a Bruna está acolhida lá E como a gente falava, né, havia um desentendimento, a Bruna saiu após um desentendimento com a mãe Então havia toda essa preocupação, claro que isso agora deve ser apurado E o capitão Leonardo Bassin, que é comandante do SOS Desaparecidos, deu mais detalhes, vamos acompanhar No caso em que a mãe, dia 29 de março, relata o sumiço da filha E na sequência, dia 30 já, a filha vai até uma instituição de acolhimento de Itajaí E a filha foi com as roupas nessa instituição, já no dia seguinte ao desaparecimento Então nos chama a atenção de que a filha parece que queria sair de casa e tinha um destino, digamos assim, certo Foi para algum local onde podia ser acolhida E isso nos desperta a atenção porque ela talvez quisesse e precisasse sair de casa Pelo menos no entendimento dela E assim ela o fez E agora a gente precisa apurar, pelo menos para entendermos melhor Por que ela saiu de casa e tão logo procurou uma instituição, o que estava acontecendo? Nos parece que tem um desajuste familiar nessa questão Nós temos informação de que ela passou também pela casa do ex-marido Mas não ficou lá por muito tempo Também precisamos entender por que ela ficou ali e logo na sequência saiu de lá E depois foi até esse abrigo Talvez por ser uma instituição de acolhimento que tem uma estrutura razoável em Itajaí Reforçando então o Zanotto, a Bruna saiu de forma voluntária Levou inclusive peças de roupa e está acolhida neste abrigo Claro que agora os desdobramentos desse caso vão ser apurados O SOS Desaparecidos segue acompanhando E a gente continua por aqui com o nosso quadro Contra o Tempo Obrigado Susan pelas suas informações